Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O que é que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, é que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.